Senhor presidente, prezados, colegas, deputados e deputadas, eu venho nesta feita tribuna, quero lembrar novamente da campanha, peço que dê um take, por gentileza, aqui no lacinho de fita vermelho, sobre o dezembro vermelho, que é a luta, dia 1º de dezembro, é o dia mundial da luta contra a AIDS. Então, eu acho que estou sem som, está não? Som? Tem som? Por favor, aumenta o som, um pouquinho só. Ok? Obrigado. Então, na verdade, esse lacinho de fita é mais uma vez a campanha da luta contra a AIDS, que tem aumentado cada vez mais no país, então é bom que a gente pense na prevenção. O povo brasileiro não tem o hábito de fazer a prevenção, de evitar a doença, o povo brasileiro, infelizmente, a maioria procura só a cura, que é muito mais dolorosa e, às vezes, quando descobre a doença, numa fase bem adiantada, não tem nem cura mais. Mas é bom lembrar que a AIDS tem cura, mas evite que é melhor. Quero lembrar também que o projeto de lei da nossa autoria, 237 do ano passado, que vai ser votado hoje, eu peço aos meus pares que ajudem a aprovar esse projeto, diz o seguinte, dispõe sobre o reconhecimento das pessoas portadoras de doença renal crônica e transplantada, como pessoas com os mesmos direitos para fins de atendimento prioritário nos serviços públicos e privados e das outras providências. Ou seja, o artigo 1º fica reconhecido para todos os fins de direito os indivíduos com doenças renais crônicas, como pessoas portadoras de deficiência orgânica. Assim sendo, os mesmos deverão ter prioridade, ou seja, atendimento preferencial, em agências bancárias, supermercados, lotéricas, lotéricas porque o povo hoje paga muita conta de água e de luz e outros compromissos pagam nas lotéricas. Não é só para jogar não, apesar de ter o direito de jogar também. Serviços de saúde e acesso social, entre outros. Muito bem, então, para quem não sabe, quem faz hemodiálise fica na máquina três vezes por semana durante quatro horas. Segunda, quarta e sexta. Essa pessoa tem que ter prioridade, tem que ser enquadrada como uma pessoa deficiente, como estabelece a lei. Então, nós não estamos fazendo nenhuma novidade. Nós estamos pedindo que essas pessoas tenham o direito de ter preferência nas filas. Então, o nosso projeto é o 19, quando entrar na fase de votação, eu já peço antecipadamente aos meus pares que me ajudem a diminuir o sofrimento dessas pessoas. Além do mais, os transplantados também, eles têm muita dificuldade, tomam muito medicamento, tomam um caminhão de medicamento e também têm alguma deficiência que realmente a gente tem que olhar melhor para essa população. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.